Por que formar político? Porque em 86, a gente tinha fórum de debates. Toda semana, toda semana, nós tínhamos fórum de debates. Assim foi criado o grupo do 2 de Julho, acho que o Pito está por aqui, não sei se o Pito faz presente, o grupo do 2 de Julho, o grupo do Triângulo, o grupo da Gré-Bacê, de Cristóvão Colombo. Então, tivemos todo esse movimento na época. E onde esse movimento, infelizmente, está pautado. Então, o que a gente precisa? A gente precisa trazer cursos de formação política. Eu estava vendo aqui no manifesto, no documento que foi passado para mim, que nós temos candidatos eleitos pelo PCdoB, mas que não tem a teoria. E a formação que o PCdoB sempre deu, que Margarida passou por isso, certo? Porque o PCdoB só candidatava um candidato. Não é, Margarida? Um ou dois candidatos. Certo? Por quê? Porque passava por formação política. E hoje, nós abrimos para massificar, como a gente está ouvindo sempre, para massificar a gente abriu as portas para outros camaradas, né? Mas você vai perguntar, né? O que é o PCdoB? O que é a história do PCdoB? Pergunte. Não sabem, não leio. A camarada Tânia, né? Tânia referenciou muito bem sobre isso. Sobre a história do PCdoB em Camaçari, no Brasil. E nós não tivemos respostas. Não tivemos respostas. Então, eu coloquei a minha ideia aqui à mesa para que a gente tenha fórum de debate todo mês. Esse ano não tivemos encontros. A primeira vez nós estamos encontrando todo mundo aqui. Pessoas novas. Que ótimo. Pessoas novas que estão vindo e abrindo a consciência em relação ao PCdoB. Nós precisamos estudar a história do PCdoB. Para estar ciente o que é o PCdoB. Camarada, companheiro. Não importa. São os companheiros de classe, de luta, de baixo, que vêm à procura de um objetivo. Assim, também. Nossos camaradas, companheiros, né? Que estão correndo atrás de uma vaga na Câmara de Vereadores ao ano que vem. Também, né? Temos apoio direto do PCdoB nessa relação. Eu tenho um projeto chamado Tocar. Toque um instrumento que eu, desde 2013, foi passado. E até hoje eu não consegui vingar esse projeto. Justamente por falta de palavra, falta de apoio. Coisas que um partido poderia chegar junto da gente, né? E passar as ideias. Olha, a gente vai chegar junto do nosso companheiro aqui, nosso camarada. Para dar uma força para que esse projeto saia do papel. E eu não estou encontrando isso. Estou encontrando resistência. Então, eu gostaria de pedir a nova diretoria. Porque eu até, eu falo de voz ativa. Estou contida, contido, certo? Nessa diretoria, com o meu voto. Para que a gente mude. Não para que a gente continue nessa situação. Somos PCdoB. Não somos Itaú. Não somos Joelson. Não somos Biro. Não somos Margarida. Somos PCdoB. Então, assim, o meu projeto... Não somos Itaú.